Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Gente, começou o fim do nosso pesadelo. Pela primeira vez desde o início do mandato, uma pesquisa séria registrou que o ótimo e bom de como é visto o governo de Jair Bolsonaro está abaixo de 20%. É a pesquisa Atlas Inteligência. A Atlas, é bom lembrar, foi a pesquisa mais precisa na última eleição argentina. E também nos estados americanos com resultados mais difíceis de avaliar. Ou seja, é uma tecnologia brasileira de pesquisas com altíssimo grau de precisão. Nunca um presidente que concorria à reeleição teve tão baixo no Brasil. Nenhum governador que entrou a dezembro nesse nível conseguiu se reeleger no ano seguinte. Mas a gente precisa entender o porquê de Bolsonaro está tão baixo. e, a partir daí, precisamos avaliar se o presidente chega no segundo turno ou se vai ser abandonado pelos seus eleitores. Porque esse cenário, gente, ele muda toda eleição. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida. Só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse? Esse é o Ponto de Partida. O ex-juiz Sérgio Moro chegou a twittar afirmando que a maior preocupação dos brasileiros é com corrupção, segundo essa pesquisa. Não é verdade. Ele está lendo a tabela de forma marota. Se somamos todos os itens ligados à economia, como pobreza, inflação, impostos altos, desemprego e baixo crescimento, bem, a preocupação do brasileiro com a economia chega a 59%, quase 60% da população. Corrupção é um distante segundo lugar, com 21%. Agora, se é a maior preocupação ou não, pouco importa. Porque 60% dos brasileiros acham que corrupção está aumentando no Brasil e essa notícia, para Bolsonaro, é outra das notícias muito ruins. 65% acham que a criminalidade está aumentando. E 73%, quase três quartos, acham que os preços subiram bastante ou até que estão fora do controle. Por que esses números são muito importantes? Gente, Bolsonaro foi eleito porque convenceu o eleitor de que seria rígido com segurança pública, era a encarnação do combate corruptos e tinha um posto Ipiranga para resolver todos os problemas da economia. Essas eram as três principais promessas dele. Quebrou todas. Muito mais do que metade dos eleitores consideram que todos esses itens pioraram muito no seu governo. É por isso que, pela primeira vez, menos de 20% consideram o governo ótimo ou bom. Vamos ver os números antigos do Datafolha. Em dezembro de 1997, um ano antes da eleição, Fernando Henrique era considerado ótimo ou bom por 37% dos brasileiros. Em dezembro de 2005, Lula estava com 28%. Era baixo. Ele estava saindo do escândalo do Mensalão. Em novembro de 2013, Dilma tinha 41% de ótimo ou bom. Bolsonaro tem menos que a metade, 19%. Lula entrou, no ano da sua reeleição, com ótimo e bom ligeiramente abaixo dos 30%. Mas ele logo se recuperou. Em julho tinha 38% e em outubro, mais de 50%. Lula foi o presidente reeleito com o pior nível de aprovação um ano antes da eleição. Ainda assim, ele estava com 10 pontos mais do que Bolsonaro tem hoje. Naquela época, a impopularidade de Lula tinha um motivo muito específico. Seu governo escolheu montar uma base parlamentar corrompendo mais de uma centena de deputados federais. Só que o Brasil estava vendendo tanto para a China, mas tanto, que a economia começava a decolar alto. O crescimento, os chineses precisavam de soja para ração animal porque os chineses estavam começando a comer muito mais carne. Precisavam de ferro para construção civil, matéria-prima de aço, e de petróleo para fazer andar uma frota de automóveis que só crescia. É justamente o que o Brasil exporta. A China não está mais crescendo naquele ritmo. E o governo atual fez tantos inimigos lá fora que, mesmo com uma razoável alta internacional de commodities, o país não está tão bem assim em vendas. Além disso, quem exporta pega seus dólares e mantém lá fora. Isso é legal, tá? Mas se você é um grande exportador brasileiro e não traz os dólares que ganha para cá, isso acontece por quê? Porque quem tem negócios no Brasil está com medo da economia brasileira. É melhor ir deixando em vendas lá fora. Só que isso traz um resultado prático que é o seguinte. O Brasil também importa produtos. E, para importar, tem de pagar na moeda internacional, em dólar. Se tem pouco dólar no Brasil e muita gente querendo dólar por aqui, quem pagar mais leva. O dólar sobe de valor. Se o dinheiro das exportações brasileiras estivesse vindo para o Brasil, o dólar estaria por volta de três reais e cinquenta. Ele está por volta de cinco reais e sessenta. Tudo que a gente compra tem algum componente que vem de fora. As roupas, o combustível. Se o dólar sobe, os preços das coisas que têm algo de importado sobem. É por isso que a gente está com inflação alta. É porque quem tem dinheiro pode até dizer o contrário. Mas não confia no governo. No governo Lula, com o ministro Antônio Palocci na fazenda, aí a turma confiava. Então vejam, Lula tinha contra si a corrupção, mas em compensação tinha uma economia decolando e, quando a economia está boa, a criminalidade sempre cai. Porque tem emprego, gente. Emprego com salário bom é a melhor política de segurança pública. Agora, Bolsonaro tem contra si corrupção, economia naufragando e uma sensação de insegurança aumentando. Ele tem uma arma que é o do Auxílio Brasil. Mas, com a inflação alta, será que o eleitor que depende do Bolsa Família vai considerar que a sua vida melhorou por causa do atual governo? Os indícios que temos hoje é de que periga terminar no elas por elas. Tem um aumentozinho, mas não haverá vantagem no Auxílio Brasil. Então, o que tudo isso diz a respeito da eleição presidencial? A primeira coisa é que, a não ser que Bolsonaro deu uma virada histórica na economia, pelo voto ele não sobe de novo a rampa do Planalto. E com Paulo Guedes, do centrão, não tem virada histórica. Precisaria de competência e de vontade. Não rolam nenhum dos dois. A gente já conversou sobre isso. Segundo turno, tem um candidato para os eleitores de esquerda e um para os eleitores de direita. Ciro Gomes não vai para o segundo turno. Ele precisaria tirar Lula da corrida e é muito difícil imaginá-lo fazendo isso. O PT é um partido tão estruturado, de tanto sucesso, que se tornou definidor da política brasileira. O perigo para o PT é Bolsonaro começar a derreter muito rápido. Se ali na virada do primeiro para o segundo semestre o eleitor de direita começar a achar que Bolsonaro perde para Lula, o presidente vai esvaziar. Porque aí a prioridade vira outra. Vira colocar no segundo turno quem pode vir a derrotar Lula, claro. Já é isso que quer dizer uma subida de Sérgio Moro nas pesquisas. Uma série de eleitores que escolheram Jair Bolsonaro em 2018 tomaram a decisão de observar com mais atenção o ex-juiz. Quando você diz, vou votar nele, na prática o que acontece é que você começa a prestar mais atenção. Às vezes gosta do que vê. Aí o voto se consolida e outros eleitores vão chegando, dá aquela sensação de que está crescendo. Outros se entusiasmam e, quando chega o dia do voto, pronto. Mas também pode acontecer de, tendo prestado atenção, o eleitor chegar à conclusão de que não gosta, talvez ache inseguro, despreparado, não importa. Aí vai procurar outro. João Dória é candidato à direita. Embora mais ao centro do que Moro. Às vezes, um desconhecido pode despontar. Rodrigo Pacheco? Tem mais alguém por aí? Então, voltamos para outro assunto. Um segundo turno entre Lula e Bolsonaro se traduz num plebiscito. Quem aprova o governo atual ou não? É muito difícil Lula não se eleger nessa. Agora, um segundo turno de Lula contra outro é uma eleição radicalmente diferente. É uma eleição entre petistas e antipetistas. É uma eleição entre quem quer o PT de volta ao governo e quem não quer. O PT, hoje, está fazendo uma guinada à esquerda. Só economista de esquerda. Elogio a ditador da esquerda. Ou seja, está contando com o segundo turno contra Bolsonaro. Aposta que, para o eleitor, contra esse cara, aí até injeção na testa. E essa aposta faz todo sentido. A rejeição ao presidente é tão alta que até gente que não gosta de Lula vota nele. Agora, se eleição for contra outro, tente aparecer um do Linha Paz e Amor aí rápido. Porque o jogo, esse jogo não está ganho, não. Aristides? Que Aristides? Vocês sabem quem é Aristides? Tente aparecer. 2 2 2 2 3